Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu do canal youtube.com.br Gudu Oficial Se você não é inscrito no meu canal, vai lá no youtube e se inscreva Se você também não curte minha página no facebook, peço que vá lá no facebook.com.br Gudu Oficial e também dê um curtir na minha página Pra você seguir os últimos vídeos que eu fico postando aqui Porque as vezes a pessoa compartilha, vocês não sabem da onde que veio o meu vídeo Pelo twitter, ou pelo instagram, ou por outro social media E até copiam pra outro canal, então vocês estão vendo aí todos os meus links aqui embaixo Escrito aí Gudu Oficial, Gudu Oficial, Gudu Underline Oficial lá no twitter também E na Twitch que é o GGudu Bom galera, hoje o que eu gostaria primeiro de começar a pedir desculpa pra vocês Referente ao CP, a não investir CP no pokémon que tem CP baixo E também, porque eu falei que não valeria a pena investir em pokémon inicial Aquele pokémon que você acaba capturando Porque o importante é o IV do seu pokémon E não necessariamente o poder de combate Por que galera? Porque existe uma fórmula do poder de combate Tá? Então, o vídeo vai ter esse tema hoje, certo? Antes de mais nada, se você aí tá empolgado Nós temos camisetas, em parceria com o canal Arena Nerd, galera Sim, camiseta do time Valor, Stick e Mystic Na cor azul, vermelha e amarela E também nas cores preta com estampa colorida E na cor branca com estampa multicromática Não é multicromática, monocromática Desculpa aí galera, errei, falha, 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 certo? Aí pra comprar elas, vocês precisam encomendá-las Lá no facebook.com.br, canal Arena Nerd Mandar mensagem pro pessoal lá e falar assim Olha, eu vi pelo canal do Gudu E eu gostaria de encomendar aí duas camisetas para Sei lá, São Paulo, se você for de São Paulo Pernambuco, Amazonas, Manaus, Amapá E combinar aí se você vai pagar De débito, crédito, boleto, transferência bancária E como que você vai querer receber via Sedex E será calculado lá, o pessoal vai te passar todos os valores Até por questão de quantidade de camiseta e tudo mais Beleza? O importante é que vocês falem assim Eu tô aqui porque o Gudu oficial falou que tá vendendo camiseta E então eu quero comprá-las, beleza? Bom galera, vocês já devem ter lido aí no tópico do vídeo Eu vou tá falando aqui sobre IV de novo Porque o CP do Pokémon, como eu tava mostrando pra vocês nessa figura Ele é um composto, o poder de combate é um composto do que? Do ataque básico, do ataque base do seu Pokémon Mais o ataque do IV, que é o Individual Values Pra quem não sabe o que é Individual Values Eu solicito que vocês vão lá no Google e procure Individual Values Pokémon E tem a Bulbapad que vai tá em inglês, você traduz lá Certo? Porque esse Individual Values é um valor que nasce com o Pokémon Certo? Por que que esse valor é importante? Porque às vezes você tem o mesmo CP com o Batch Points do seu amigo O mesmo Pokémon, as mesmas skills Tá? Vamos pegar aqui, você tem lá Né? O Pokémon Pikachu Todo mundo conhece o Pikachu Rata Amarelo Elétrico Tá? E ele tem 500 de CP Com a mesma skill que o seu amigo Ou com o rapaz do ginásio lá E você tá atacando ele E você tá perdendo sempre pra ele Tá? E você não sabe explicar o motivo O motivo é porque o IV do Pokémon dele tá maior que o seu Seja o ataque, defesa ou estamina Ok? Ah, Godun Como assim, cara? Pois é, eu tenho o mesmo CP de 500 Tanto no meu amigo Quanto no meu Pokémon 500 de CP Não é porque eu cliquei mais rápido Menos rápido Etc E etc Não Ah, mas ele deu um ataque crítico Bom, daí é sorte mesmo Mas No normal, galera É por causa que o IV do Pokémon do seu amigo Ele é diferente Né? Já que o CP abrange Tudo Entendeu? O CP abrange o ataque básico Mais o ataque do IV Mais a base de defesa Etc Essa base de HP aqui Ela tá meio equivocada Tá? Porque seria estamina Porque a gente não tem HP e V A gente tem só estamina IV Certo? Então, esse seria o cálculo aqui Que o pessoal fez pra encontrar Da onde que vem o poder de combate do Pokémon Em Pokémon GO Tá bom? E assim, como que eu vou saber se o Se o CP do meu Pokémon tá lá em 33 E se vale a pena investir nele Que todo mundo tava falando no começo Que é uma lenda, né? A gente descobriu agora Que não valeria a pena investir num Pokémon Que tem 33 de CP E é melhor você ficar com um Pokémon de 1500 Não vale a pena Jogue fora os Pokémon que você pega no início Porque vai aparecer Pokémon forte Então era isso que eu queria pedir Desculpa pra vocês de novo no vídeo E mostrar pra vocês Que existe uma calculadora Todos os links que eu usar nesse vídeo Vão estar na descrição Desse vídeo aqui Então vocês se virem lá depois O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa calculadora Lá no site PokéSystem.com Geralmente quando você entra direto no site Vai aparecer aqui IV Calculator Ou 4 em Romanos Calculator E você vai preencher aqui os dados Você vai colocar aqui o nome do Pokémon Certo? Vai colocar aqui o CP dele A vida dele ali no caso é 15 E 600 de CP De Dust De Dust A Dust também é muito importante E vai colocar Find IV Ele deu 20 combinações possíveis Mas eu já fiz alguns testes Antes de fazer o vídeo E eu percebi que Na maioria De, sei lá A cada 5 Pokémon que eu testei Um Apenas está errado O resto É sempre o primeiro valor aqui, galera Sério É sempre o primeiro valor Tá? Ah, Guido Mas você tá mentindo Não, não tô mentindo Você sempre vai pegar o primeiro valor Esqueça esses valores daqui de cima E fique com esse primeiro valor aqui Ou seja Esse meu Pokémon tem 13 14 E 12 de estamina Ah, mas você tá mentindo Não Esse Magikarp com 33 Ele é 86,7 Perfeito, cara O que que eu acho um Pokémon bacana Pra mim investir ou não É que Ele tem o ataque Acima de 12 A defesa Acima de 10 E a estamina Acima de 5 Pelo menos pra mim Pro Guido aqui, tá? Claro, se ele for 100% perfeito É ótimo, entendeu? Por que que eu digo isso? Porque tem Pokémon Que eu fiz alguns cálculos E ele dá que o Pokémon É 60% perfeito Só que o que que eu vou ver? Eu vou lá e vejo O que o Pokémon tem É 14 de ataque Tem 13 de defesa E tem É 5 de estamina Então a estamina puxa muito A perfeição pra baixo Do mesmo jeito que eu encontrei Pokémon Com 77% perfeito E ele tinha 8 de ataque É 13 de defesa E 15 de estamina Ou seja, esse valor aqui Pode sim ser invertido O que eu achei bem complicado e ruim Certo? Do mesmo jeito que aqui Esse daqui é 91 Agora imagine que se ele fosse 12 de ataque 14 e 15 de estamina Poxa Eu não quero um Pokémon com 15 de estamina Eu quero mais ataque 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 E eu já vou explicar pra que que serve a estamina A estamina Né? Você tem aqui É... Isso daqui A estamina serve pra questão das skills Ou seja, toda vez que teu Pokémon tá atacando Ele tá ganhando estamina Pra dar o especial Ou utilizar a skill O melhor dos ataques aqui É o que mais tem DPS Certo? Geralmente eu achei o Water Gun Aqui dos Pokémons aquáticos Mas é claro Tem o fator também Se você tá com Pokémon aquático Atacando Pokémon elétrico O ataque vai ser menos efetivo Não significa que não vai tirar dano Significa que vai ser menos efetivo Certo? Você vai precisar bater duas, três vezes Pra daí começar a consumir A vida daquele Pokémon Só que se o Pokémon tiver o Eevee forte Cara, você vai arrebentar o cara e pronto Entendeu? Então tem aqui também a questão Da velocidade do casting Né? No caso aqui o Water Gun Vocês já perceberam que tem Pokémon Que tem a Bubble Gun Ou a Bubble na verdade A Bubble Cara, ela é muito lenta Ela usa durante 2,5 segundos E o DPS dela, cara É de 10, entendeu? Eu achei muito complicado Muito ruim Certo? E o Spam é de 25 Mas eu não sei o que é o Spam aqui Tá? E também as primeiras habilidades Que são a habilidade de ataque normal Elas não critam Tá? Então é bem complicado Já os especiais Que são aqueles que a estamina carrega Né? Porque você tá atacando Você tá ganhando uma quantidade de estamina Tem habilidade que demora ali Que precisa, no caso aqui Ó, 100 Acredito que esse Spam aqui Seja a estamina que gasta 100 de estamina Né? Que é o Blizzard O gelo lá Aí você vai ver Ah, Pokémon Ah, ele tem que encher tudo isso E demora 3 segundos pra carregar Stoney Edge Você pode vir aqui nesse site E ver quais os Pokémons que tem Depois você combina E também tem um outro site Que mostra qual Né? Ou um outro link No próprio Poké Systems aqui Que mostra qual que são Os movimentos mais rápidos Pra você ter no Pokémon E qual que seria O Charge Move melhor Que sempre tá aqui em primeiro Então Esse site tem muita ferramenta bacana Pra você fazer um Pokémon forte Que seria aqui Por exemplo Pidioto Pidioto bom e forte É com Além do IV É que ele tenha Steel Wing E Hurricane Certo? Seria o combo melhor Tá? Porque ele coloca aqui nessa ordem O Steel Wing É um ataque mais rápido Que o Wing Attack Ok? E o Hurricane É o melhor DPS E mais rápido Que o Air Lace Ou Air Cutter Desculpa se meu inglês For ruim Ok? Do mesmo jeito Que você tem aqui Qual que é o melhor Pra atacar Pidioto Claro Aqui tá a maioria Os seus Pokémon elétricos Né? E é claro Ali que nem Você não vai ter nenhum Então Dragonite Joltem Electabuzz Né? Aí aqui Qual que é o ataque bom Pra bater no Pidioto? No caso aqui Thunder Shock Melhor que todos Thunder e Thunderbolt Aqui Vai causar o maior dano No Pidioto ali Então Tem isso no site também Que você fala Ah O jogo me dá alguns Pokémon E eu não sei qual escolher Quanto é um Pidioto É um Pidioto Um Pidioto aqui Fraco Certo? Mas voltando pra calculadora Lá galera Tá? Vamos aqui Tirar a prova real Bom Se você chegou até aqui Ou não chegou Acabo E infelizmente você perdeu Ah Gudo Então quer dizer que teu Pokémon É 86,7% Ah Mentiroso Não galera Eu tenho um aplicativo aqui GoStats Que mostra 14, 11, 14 Tá? E ele diz aqui Que esse Mad Carp É o Mad Carp De 86,7 Ah Gudo Mas não tá batendo lá 14, 11, 14 O teu tem 13, 14, 12 O primeiro que eu falei Pra vocês Né? Aí depois Aqui o outro Que tem 86,7 É esse cara aqui Que é o 14 Cadê o 11, 14, 14 Não tem o 14 aqui Tá vendo? Infelizmente Não é culpa minha É culpa um pouco Da ferramenta Né? Porque Essa ferramenta Que eu tô usando aqui O aplicativo Que vocês tão vendo aí na tela Ele é um aplicativo Que entra direto Na minha conta Do Google Né? Na Niantic No Pokémon GO Então O que que acontece Nesse caso aqui galera Acontece que eu já tenho Um aplicativo no celular Que entra direto No servidor Da Niantic Que me mostra aqui Qual que é os dados Do Pokémon que eu tenho Todos os Pokémons que eu tenho Então reparem bem Que esse Pokémon aqui Ele é 33 de CP E olha Os dados dele cara 14, 13, 13 Eu vou ficar com esse Pokémon Eu vou evoluir Num Gairados Entendeu? Ah mas você já tem Um Gairados ali 68% Cara mas ele é 15, 5, 11 Claro o ataque dele Pra atacar é bom Mas a defesa dele É muito ruim Esse daqui ó Sem defesa Ah Udo Mas nem importa Tanto assim Porque ele tem lá Dragon Breath Dragon Pulse Não galera Infelizmente Eu me importo Ah mas esse daqui ó Tem Dragon Breath E Twister Sabe? Não eu prefiro ter O Pokémon aqui Tudo certinho Né? 15, 13, 12 5 Né? A estamina ali Enfim Esses dois Gairados eu vou ter que jogar Eles fora Tá? Do mesmo jeito Que eu peguei um Lapras aqui ó Que ele tem 15, 10, 10 Eu vou ficar com esse Lapras Tem outro aqui também ó Que tem 15, 12, 7 Eu vou ficar com esse Lapras também ó 15 de ataque 12 de defesa Lembra que eu falei? Pra mim o ataque tem que ser Acima de 12 E a defesa acima de 10 E a estamina acima de 5 Tá? Ah mas tem alguns Pokémon Que não tem nem coisa Ah daí paciência Esse outro IV Ele pode não ter o CP alto Mas o IV dele é forte Então eu vou deixar também aí o link Pra esse aplicativo Que ele foi deletado É o GoStats Que só tá no PurPK Então eu espero que eu tenha Mostrado pra vocês Que vocês tenham entendido Esse vídeo Tá? Eu vou ficando por aqui Vou deixar todos os links Pra você calcular Utilizem sempre Essa primeira opção aqui Tá? É a melhorzinha Por enquanto Ah mas ele tem tudo isso daqui Bom Se não aparecer Se você colocar alguma coisa Aqui E ele não aparecer Você coloca aqui o Power Galera Não esqueçam disso daqui Certo? Se eu coloquei o Power ali ó Ele pode alterar aqui Ou essa opção Ela não aparece aqui embaixo Aí você coloca o Power E realmente você encontra o IV E ele daí aparece Beleza? Então tá aí uma maneira Com o aplicativo E com as calculadoras De você verificar Se o Pokémon é forte ou não Lembrando que você tem que usar Só a primeira linha Claro Que no caso aqui Ele vai te mostrar 20 combinações possíveis Mas usa a primeira linha E não se estresse Porque tem um erro A cada 10 Apenas 2 Pokémon aqui Não batem Mas É muito interessante isso daí Certo? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou Não se esqueça de se inscrever no canal De curtir minha página no Facebook Sugestões, críticas e comentários Quer dizer Sugestões, críticas E ideias Postem aqui Nos comentários abaixo No meu perfil no Twitter No Facebook No Instagram E também Em outra mídia social aí Que eu ainda Desconheço Ufa cara Consegui Não se esqueça de se inscrever no canal